Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos gravando o 15º dia do Gerenciamento 4.2. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez recomendado pelo YouTube ou por algum amigo, para você que não conhece qual gerenciamento é esse, está aqui no nosso canal. Esse é o Gerenciamento 4.2 e essa é a estratégia que eu opero, pessoal. Então, aqui é o Gerenciamento, aqui é a estratégia e aqui é a série que eu estou gravando para vocês, entendeu? Então, antes de eu começar a estar mostrando a série, eu expliquei sobre o Gerenciamento e sobre a estratégia que eu uso. Porque às vezes a pessoa vai perguntar assim, ah, o cara opera, não explica qual é a estratégia que ele opera. Então, é só você irá assistir o vídeo que você vai entender o que eu estou operando. Aqui eu vou estar só mostrando para vocês já tudo marcado e como que eu fiz as minhas entradas, beleza, pessoal? O Bruno está aí para ajudar a gente também. Fala aí, Bruno. E aí, galera? O Bruno é um dos amigos nossos que está aí, dos alunos aí. Está todo dia operando com a gente aí, vendo a realidade do mercado, quebrando algumas bancas também, né, Bruno? Porque faz parte, né? Faz parte também. Porque o mercado não dá dinheiro todo dia, pessoal. E vamos lá para o vídeo aí, para o vídeo não ficar muito grande, né? Então, vamos lá. Vou estar adiantando aqui para vocês aqui, para não ter que mostrar as marcações, né? O tanto que eu operei, né? Ó, estou procurando a oportunidade. Pode ver, a banca ali em cima está no mesmo valor, pessoal. Olha para vocês aí, pessoal. Já tinha mais de 16 minutos que eu estava gravando. Olha, não encontrei uma boa oportunidade de entrada, olha. Isso que eu falo com vocês, ó. Por mais que você possa marcar, não significa que você vai pegar e vai entrar. Entendeu? É ter paciência, pessoal. É ter paciência, ó. E eu estou procurando uma boa oportunidade. Até agora eu não encontrei. E aqui, fiz uma entrada. Vamos lá. Essa entrada, eu peguei... Está vendo aqui, ó. Eu peguei num pullback. Só que eu acreditei que essa vela, olha. Vou voltar um pouquinho só para vocês verem. Ela poderia... Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Ela poderia ter vindo buscar esses topos aqui. Entendeu? Mas aí eu peguei e entrei aqui. Eu falei, a vela já está muito grande, né? E realmente, olha o que o mercado fez, ó. Olha lá. Olha onde ele veio buscar. Certo? E lá em cima. Então, olha a distância que ficou da minha taxa. Eu poderia correr o risco dela fechar pertinho, mas não me dar o ganho. O que eu fiz de decisão, ó. Quando eu vi que ela estava descendo, eu resolvi tacar um fechamento. Ou ela parasse aqui dentro e me dasse R$3,96 e aí ia ajudar muito. E algumas vezes eu faço isso para proteger o capital. É o alt 99%. Mas aí, ó. Realmente, era uma análise bacana, ó. O mercado teve força de baixa, né? Então, eu não coloco isso aqui como derrota. Eu apenas protegi meu capital. Então, foi R$0,02. Entendeu? Eu só fiz uma proteção de capital. Então, vamos lá. Vou estar acelerando aqui para vocês verem, né? Tem mais uma operaçãozinha aqui. E... Vamos ver onde eu peguei. Aqui. O que eu peguei dessa operação? Ela veio, né? Rompeu aqui. Tocou lá em cima na minha projeção. Quando ela bateu no topo aqui, eu peguei para a reversão dela. Por quê? Se eu tivesse entrado aqui, eu não acreditaria que essa vela seria vermelha. Então, eu peguei ela mais aqui em cima, né? Acreditando na retração da vela. Então, vamos ver o desenrolar da vela aí, né? Ó, ó. E ela me deu um loss. Ela foi buscar mais lá em cima. Agora, realmente, eu tenho um loss, ó. Então, eu vou colocar, né? Na planilha que eu tive. Um loss. Então, menos 2. Se a pessoa quiser ver também, eu posso colocar aqui, ó. Menos 2,02. Que foi aquele loss. Aquele centavozinho que eu perdi naquela hora, né? Então, vamos lá. Eu venho cá, anoto, né? Que eu já tenho uma derrota. Beleza? Então, vamos lá. Continuar, né? Com o vídeo aqui. Acredito eu que eu peguei mais uma operaçãozinha aqui. Bem pertinho aqui. Aqui. Por que dessa entrada, pessoal? Pro back de alta. A vela veio, né? Rompeu. Quando ela volta, toca aqui nessa região, né? Tá vendo? Que eu não tracei. Ela nem encostou praticamente na minha projeção, ó. Mas, olha. Tem um pullback com uma projeção bem perto. Agora, olha essa retração, pessoal. Olha aonde a vela foi fechar. Olha lá em cima. Olha a distância que ficou da ordem. Então, eu vou estar mostrando aqui, ó. Acelerando aqui pra vocês verem o videozinho, né? Como fica. Só pra lembrar. É só o nosso grupo de WhatsApp. É isso aí, pessoal. Também, ó. Igual o Bruno tá lembrando aí também, né? Nós temos aí o nosso grupo aí do WhatsApp aí, pessoal. Pra quem ainda não sabe, o link tá na descrição aí. É do Telegram. Lá você baixa a planilha. E lá dentro do Telegram tem o nosso grupo do WhatsApp, pessoal. Por que que eu fiz isso? Porque, às vezes, a pessoa não vai lá no Telegram, não baixa a planilha, não vê os conteúdos que tá lá no Telegram. Porque, às vezes, tem muito conteúdo lá no Telegram. Porque no Telegram só eu que mando mensagem. E, às vezes, no WhatsApp, tanta conversa, o povo pra lá, pra cá. E, às vezes, você não consegue acompanhar o ritmo. Mas, se você entrar no Telegram, lá vai ter tudo, pessoal, que eu posto, o dia a dia, os resultados. Então, vai lá no Telegram, entendeu? Entra lá. E lá você vai encontrar o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar mensagem pra mim, entendeu? Pra conversar, no particular, se você tiver alguma dúvida, entre lá no nosso Telegram, pessoal. E, olha, ó. Vou estar soltando aqui pra vocês verem, né? E foi mais uma vitória. Beleza. Então, eu vou lá e vou anotar, né? Que eu tive 1,98. Beleza. Então, eu tive uma vitória. Pessoal, vou fazer uma coisa aqui agora. Eu vou pular esse pequeno espaço aqui. Eu vou pular ele pra cá. Vocês vão ver que a banca vai estar do mesmo jeito. Ó. Pulei. Tá vendo que a banca tá do mesmo jeito, pessoal? É porque nesse pequeno espaço aqui, pessoal. O Bruno tava até me lembrando aí, né? Como eu tô regravo. Isso. Aí apareceu o meu e-mail aqui, pessoal. Aí, como o Bruno falou, que tem muitas pessoas mal intencionadas aí no YouTube. Eu acredito que muitos aí mostram o seu e-mail aí. Porque a pessoa não sabe a senha. Mas, é. Pra evitar, né, pessoal. Eu não quero que o meu e-mail fique aparecendo. Eu já tô mostrando aí minha conta real pra vocês aí. Já. Tá ajudando vocês. Então, pra vocês verem lá. O saldo tá do mesmo jeito. Entendeu, pessoal? Eu não tô pulando nem nada não. É só pro meu e-mail que ele apareça aí. Não quero que ele apareça. Entendeu? Então, eu vou tá soltando aqui o restante do vídeo pra vocês. Vamos lá. Então, eu estou um a um, né? E, ó. Agora, eu fui lá e peguei outra entrada. Ó. Ela bateu aqui nesse fundo. Junto com a minha projeção. Então, eu peguei pra próxima vela. Acreditando que ela ia subir, né? E, olha. Aí, ó. Vou colocar o desenrolar da vela pra vocês verem, né? Olha aí, pessoal. Ela veio, tocou, buscou aqui embaixo. Retraiu. Olha onde ela fechou. E, olha aí pra próxima vela. Vou tá acelerando. Porque eu não quero que o vídeo fique muito grande, ó. Mas, tá dando pra vocês verem e entenderem, ó. Tudo na projeção, ó. Mais uma vitória. Olha a banca em cima crescendo, pessoal. Então, eu ganhei, né? Um vírgula cinquenta. Então, eu venho cá. Coloco que eu tive mais uma vitória, né? E, lembrando, pessoal. Olha. Eu não recomendo vocês operarem um payout a setenta e cinco por cento, pessoal. Eu opero porque eu já tenho um tempozinho de tela, né? Mas, pra você que tá começando agora, pessoal. Eu não recomendo operar muito a setenta e cinco por cento, não. Viu, pessoal? Eu opero por causa do meu tempo que eu já tenho de tela. Olha aí, pessoal. Que bacana. Não, olha. Isso aqui ninguém mostra. Olha aí o histórico aí, ó. Depois daqueles dois dias de perca que eu tive lá, né? Tá ali o históricozinho ali, ó. Tá ficando colorido. Tá ficando bonito. Olha aí pra vocês verem, ó. Ó. Próxima operação, pessoal. Ela bateu no topo de H1, eu peguei pra cinco minutos de queda, pessoal. Aí você fala, mas você opera muito pra M1. Não importa, pessoal. O que você tem que entender é a análise. Olha lá. Ela buscou lá em cima. Eu acreditei que poderia ter uma quedazinha ali pra cinco minutos, ó. Vamos ver o desenrolar. O mercado veio, veio andando e tal. Querendo subir, subir, subir. E vou acelerando, pessoal. Vou acelerando. A vela agora, olha aí. Ela deu uma, duas, três velas. Foi lá em cima. Deu essa vela voltando. E nos minutos finais, ela... Meu Deus do céu, empatou. Empatou. Ah, empatou. Não, ela deu ganho, pessoal. Olha aí. Mais um e cinquenta de lucro, ó. Ainda não atualizou. Olha lá, atualizou o saldo. Atualizou. Então, eu venho cá. Eu tive um vírgula cinquenta, pessoal. Então, eu estou já em três x um. O que eu falei já nos vídeos anteriores? Que se eu bater três, eu já paro. Então, acredito eu que aqui, ó. Eu não tive mais operações aqui pra frente, não. Pode ver, ó. Que eu não operei mais, tá vendo? Eu já anotei na planilha já o meu resultado. Que eu estou, entendeu? Então, eu não continuei operando, entendeu? Então, eu venho cá, né? Ó. Eu estou com dois e noventa e seis de lucro. Então, ó. Dois vírgula noventa e seis, né? Aí, você fala. Nossa, mas só isso que ele ganhou. Ai, que chato, pessoal. Aprendam. É isso que vai fazer você ser consistente nesse mercado. Eu bato na tecla todo dia. Todo mundo chega aí, só quer entrar no YouTube, ver o cara alavancando de cinquenta pra quinhentos, ver o cara pegando de vinte pra cem. É isso que ganha audiência, pessoal. É isso que faz o canal crescer. Mas, aqui, ó. Você mostrar um gerenciamento aí, ó. Dia a dia, cresce o canal não, pessoal. O canal aí, ó. Já bateu mais de duas mil visualizações, pessoal. Mais de duas mil visualizações. E temos aí, ó. Cento e trinta e cinco inscritos. Agradeço a todos os cento e trinta e cinco aí que confiam no nosso trabalho, que confiam, entendeu, nos vídeos que a gente tá gravando aí, que tá aprendendo. É muita mensagem boa que eu recebo, pessoal. Mas, se você puder, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, pessoal. É muito conteúdo bacana pra vocês. Olha aí, ó. Olha o gerenciamento aí. Eu tive um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dias de ganho e dois, quatro, seis, sete dias de perca. Quase cinquenta por cento. Cinquenta, cinquenta. E olha aí, pessoal. Dezessete reais e trinta e cinco no bolso. Entendeu? Dezessete reais e trinta e cinco no bolso. É isso que vai fazer vocês ganharem dinheiro no mercado, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem aquele like. Eu sei que eu tenho um jeito meio doido de falar as coisas aqui. Mas, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Manda um abraço aí, Bruno. Amor, galera. Tamo junto, pessoal. Falou.